mais de 800 pés de metal e cerca de 26 mil toneladas de deslocamento. Excede em 10 mil toneladas o peso do enorme Zumwalt furtivo, sendo duas vezes mais pesado que o navio almirante Moskva, da Frota do Mar Negro, e 2,5 vezes mais pesado que o clássico Arleigh Burke. Uma verdadeira grandiosidade nuclear, uma embarcação singular e única em sua categoria, cujas dimensões e potência revivem a praticamente esquecida classe de cruzadores de batalha. Curiosamente, suas virtudes tornaram-se a causa de seu isolamento. Piotr Velik corta os mares. A trajetória desse navio teve início no auge da Guerra Fria nos anos 60. Naquela época, a frota soviética direcionava seus esforços para submarinos, tanto na criação dos próprios quanto no enfrentamento de inimigos. Contudo, percebeu-se a necessidade de instrumentos mais eficazes contra a frota inimiga na superfície. Além disso, vivíamos a era da introdução maciça de energia nuclear, e o reator nuclear no navio era visto como uma solução promissora. Já no início dos anos 60, o primeiro porta-aviões nuclear CVN 65 Enterprise entrou em serviço, seguido pouco depois pelo cruzador nuclear USS Long Beach, ambos revelando-se eficazes. Em 1964, os construtores navais soviéticos abraçaram a missão. Inicialmente, a ideia era criar dois navios, um anti-submarino e um cruzador de mísseis guiados. No entanto, o avanço tecnológico ao longo do tempo levou à conclusão de que tudo poderia ser combinado em uma única embarcação. As ambições se seguiram. A versatilidade ampliou o potencial, materializado ao máximo, recheando o cruzador com os equipamentos mais avançados e as últimas armas disponíveis. Tudo que poderia ser imaginado. Isso resultou na complexidade do projeto e no crescimento da embarcação. Inicialmente projetada para 8 mil toneladas, agora ultrapassava as 20 mil e continuava a ganhar peso. O projeto ousado recebeu o índice de 1144 e o nome Orlan. A construção do primeiro cruzador teve início em Leningrado em 1973. O cruzador foi batizado de Kirov, um nome que acabou se tornando o principal na classificação da OTAN. Lá, os navios são conhecidos como cruzadores da classe Kirov. Na época de sua concepção, esses cruzadores eram as embarcações mais complexas da Marinha Soviética e, de fato, de todas as marinhas. Assim, a construção deles foi um processo complexo e demorado. Entre 1977 e 1989 foram lançados quatro cruzadores, Kirov, Frunzi, Kalinin e Kibyshev. Ironicamente, em 1989, quando o quarto navio já estava flutuando, a história pregou uma peça cruel no projeto e em toda a União Soviética. Os enormes e complexos cruzadores mostraram-se caros demais para operar, sem uma clara definição de quem seriam seus adversários. Além disso, novos tempos trouxeram novas tendências e os navios mudaram de nome. Kirov agora é Almirante Ushakov, Frunzi, Almirante Lazarev, Kalinin, Almirante Nakimov. Os três navios já em operação foram colocados na reserva devido à falta de financiamento. O quarto navio, já lançado, enfrentou grandes desafios e atrasos, mas continuou a ser concluído. Foi batizado de Pyotr Velik, ou, em inglês, Peter the Great, em homenagem ao primeiro imperador russo dos séculos XVII a XVIII. Este cruzador foi o mais afortunado. Enquanto o trabalho nele prosseguia, seus irmãos mais velhos, encalhados na costa, praticamente foram negligenciados, resultando na perda de sua capacidade operacional. Pyotr, sendo o mais jovem da linhagem, foi comissionado em 1998, e desde então é, na verdade, a única embarcação operacional da família Orlan. Atualmente, Pyotr Veliky é o navio almirante da Frota do Norte, uma das embarcações de superfície mais potentes do mundo e, possivelmente, a mais poderosa da Rússia. A versatilidade do cruzador cumpriu seu papel. Essencialmente, foi projetado para lidar com qualquer oponente encontrado no mar, seja submarino ou alvos na superfície, como navios, submarinos, aeronaves, etc. Esse objetivo tornou-se a principal razão para as características de design. O casco da embarcação é altamente alongado na proa, conferindo-lhe uma aparência semelhante ao encouraçados do final da Segunda Guerra Mundial. Mas com a diferença de que, em vez de enormes canhões de artilharia, há mísseis invisíveis do exterior, mas muito mais perigosos. A bateria principal do cruzador é composta pelos mísseis antinavios supersônicos SSN-19 Shipwreck, ou, em russo, P-700 Granite. Criados no início dos anos 1980, passando por modernizações, esses mísseis ainda são a principal arma antinavio em alto mar. Cada míssil pode receber diferentes ogivas, incluindo nucleares, capazes de acelerar para Mach 2.5 e voar cerca de 600 quilômetros. Na parte dianteira de Piotr Veliki, há 20 mísseis, capazes de interagir entre si em um lançamento em salva para derrotar de forma mais eficiente um grupo de alvos. Para o combate a submarinos, o cruzador é equipado com sistemas SSN-16 Stallion, disparando mísseis-torpedos, híbridos que são lançados como mísseis a distâncias de até 60 quilômetros e depois mergulham sob a água para atingir os alvos como torpedos. Contra torpedos e outras ameaças subaquáticas, o navio é protegido pelos sistemas de defesa, capazes de disparar mísseis contra alvos a uma distância de vários quilômetros. Naturalmente, as principais ameaças para qualquer navio moderno são mísseis e aviões. O cruzador também possui seu próprio pequeno grupo aéreo. Esse grupo é composto por um trio de helicópteros K-20 e 7 Helix. O heliponto está localizado na parte traseira do navio. No mesmo local, sob o convés, há um pequeno hangar e armazenamento para equipamentos de helicóptero e, é claro, um elevador. Esses veículos são necessários principalmente para observação e guerra antissubmarina, mas também são muito úteis para realizar qualquer tipo de transporte. Além disso, este é o único cruzador equipado com reatores nucleares. Os cruzadores nucleares criados nos Estados Unidos estão agora fora de serviço. A construção do cruzador foi prolongada por um período significativo. Foi comissionado em 1998. Após 10 anos, o navio começou a realizar longas viagens independentes para o mar Mediterrâneo. Desde então, conseguiu visitar diversas regiões do mundo. Participando da proteção de navios civis contra piratas no Golfo de Áden, uma cena curiosa, um cruzador atômico contra barcos piratas é como um tanque contra roedores de jardim. A carreira subsequente também não foi monótona. Até 2014, o cruzador havia percorrido mais de 225 quilômetros, completando viagens tanto de forma independente quanto como parte de grupos de frota. No entanto, o gigante tem suas desvantagens. Acontece que manter um navio tão grande e complexo é uma tarefa bastante árdua. Em termos de custo, ele é mais pesado do que vários navios um pouco mais simples combinados. Além disso, sua singularidade, capacidades e coração nuclear, por vezes, geram controvérsias em relação às táticas. De um lado, é um cruzador muito poderoso, mas por outro, por vezes, não fica claro qual estratégia adotar. Esses fatores contribuíram para a retirada de serviço dos outros cruzadores da classe Kirov, embora exista a possibilidade de modernização e o retorno do segundo navio, Almirante Nakimov. Mas Piotr Veliki continua sua missão, executando tarefas em diferentes regiões ao redor do mundo, e afirmando seu status como o navio Almirante de uma das frotas mais poderosas do mundo. O vídeo de hoje fica por aqui, obrigado por assistir.